Na cidade de Simonésia, a partir de hoje, uma força-tarefa vai reforçar o policiamento para dar um ponto final na ação de grupos criminosos ligados à onda de violência, na maioria dos casos, por causa do tráfico de drogas. Noticiamos aqui em nossos telejornais. A gota d'água para a polícia foi o duplo homicídio em que as vítimas tinham 16 e 19 anos. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para quem está em casa acompanhando a esta edição do MG Record. É isso mesmo, viu? Essa força-tarefa começou hoje na cidade de Simonésia e, de acordo com a polícia militar, o objetivo é trazer de volta a sensação de segurança aos moradores daquele município, já que a cidade vem registrando vários crimes e a maioria desses crimes, de acordo com a polícia, está relacionada ao tráfico de drogas. Várias equipes já começaram a reforçar o patrulhamento ostensivo nas ruas de Simonésia e, claro, vão realizar operações em locais onde há índice de criminalidade. E, claro, também a polícia destacou que a força-tarefa vai contar com a população, no sentido de qualquer cidadão que vir, né, algum movimento suspeito, alguma pessoa em atitude suspeita, algum veículo transitando pela cidade em atitude suspeita, pode acionar a polícia militar pelo 190 e também tem o Disque Denúncia Unificado Q181. Como você já adiantou, né, que a gota d'água foi o duplo homicídio, este crime foi registrado na noite da última segunda-feira no bairro Santo Antônio. E as vítimas é um adolescente de 16 anos, identificado como Talib Reis Costa e Edson da Silva Pires, de 19 anos. Como eu disse, o crime foi na última segunda-feira. Eles foram executados a tiros. A perícia da Polícia Civil constatou pelo menos 15 perfurações no corpo da vítima mais velha. Além disso, o rapaz apresentava escoriações na cabeça. Já no corpo do adolescente, a polícia constatou perfurações na cabeça e no tronco. Sobre este caso, a polícia ainda procura os autores deste crime. E qualquer informação, só acionar a polícia pelo 181 e pelo 190. Portanto, a força-tarefa começou hoje na cidade de Simonésia, Saulo.